Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus para a senhora, o Senhor em todo o Brasil, fora do Brasil, sempre acompanhando o nosso trabalho, que Deus possa te abençoar de uma forma rica, abundante e poderosa em nome do Senhor Jesus. Você já aceitou o Senhor Jesus? Não aceitou ainda? Quer aceitar agora, de fato, de verdade? Quer mesmo? Então vou orar por ti agora, nesse exato momento. A ótima escolha que você fez, a escolha mais certa que você fez na sua vida foi aceitar o Senhor Jesus como teu único, suficiente Salvador da tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Vou orar por ti agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero entregar esse meu irmão, essa minha irmã, o Senhor, que está, meu Deus, agora aceitando ao Senhor de coração, de alma, de verdade. Deus, meu Deus, escreve o seu nome no livro da vida a partir deste momento e dá uma revelação para ela, uma direção para ela procurar uma igreja, para ela se batizar e ficar firme com o Senhor, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, amados? Vamos aqui agora, aqui em nome de Jesus, entender três coisas importantíssimas que o Espírito Santo me confabilizaram para poder transmitir para a Senhora e o Senhor. E essas três coisas, amados, quero chamar a tua atenção, que tem muitas pessoas dentro das igrejas, e eu falo pluralmente, que têm cometido esses três erros. Quais são esses três erros, profeta? Eu vou mostrar para ti agora aqui em Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 2 e versos 11. Você vai abrir sua Bíblia aí para te compreender a palavra, juntamente comigo em nome de Jesus. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não seres deuses, todavia meu povo trocou a sua glória pelo que erra de nenhum proveito. Ponto. Meu Deus, está aqui a tua palavra, que não seja um homem falando, mas sim o teu Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Fala aqui agora com a tua igreja, com o teu povo, através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados e amadas, o que nós podemos aqui compreender com esta palavra, no nome de Jesus? Três erros que Israel cometeu e que tem muitas pessoas, muitos irmãos e muitas irmãs, que têm cometido esses três erros. E Deus quer chamar sua atenção nesta palavra. Deus, Ele quer falar contigo através desta palavra. Preste muita atenção. Aqui no versículo que nós lemos aqui em Jeremias, capítulo 2, versos 11, uma palavra, uma palavra, sabe que, ela já explica toda a mensagem. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses. Todavia, meu povo, trocou a sua glória pelo que herde nenhum proveito. Eu queria que você colocasse no seu coração esta palavra. Trocou. Trocasse. Amados e amadas, sabe, tem muitas pessoas que têm trocado Deus. Como Israel trocou Deus. Israel trocou a glória de Deus inúmeras vezes por algo que herde nenhum proveito. Você está compreendendo a palavra? E Israel, muitas das vezes, eles trocaram a glória de Deus por algo que não era proveitoso. Que não era de proveito nenhum. A mesma coisa hoje está acontecendo com muitos irmãos e muitas irmãs. A pessoa troca Deus pelo namorado. Ah, pastor, mas ele é bonitão. Ah, pastor, mas ele é um príncipe cantado. Aí depois a pessoa vai ver que ela quebrou a cara. Ela quebrou a cara. Ah, pastor, mas ele é bonitona, que não sei o quê, tal, 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 tal. Meu irmão, como é que você vai trocar Deus pela namorada? Como é que você vai trocar Deus pelo namorado? Como é que você vai trocar Deus pelo seu esposo? Não existe, não tem cabimento a coisa dessa. Impótese algum, amados. Impótese algum, amados. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. O povo de Israel, eles trocou a Deus, muitas das vezes, por algo que não era de proveito nenhum. Olha que coisa interessante. Todavia, meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Que proveito tem, meu irmão, minha irmã, você trocar a Deus, o Senhor Jesus, pelo programa televisivo, onde ali só passa coisa que não presta, onde ali só ensina adultério, onde ali só ensina traições, onde ali só ensina coisas de prostituições. Será que vale a pena você trocar Jesus pela televisão? Você ficar dormindo em casa, não ir para a igreja, não ir adorar, não ir buscar Deus? Será que vale a pena? Não vale a pena, amados. Não vale a pena, amados. Que proveito vai ter para a tua vida espiritual? Nenhum. Não terá proveito nenhum para a tua vida espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, é isso aqui que a Bíblia, a Palavra de Deus, está nos afirmando. A primeira coisa que a pessoa faz, o que é profeta? A pessoa troca. Troca a Deus pelo trabalho. Muitas portas que se abrem, não é Deus que abre. Porque Deus não vai abrir uma porta para você, sendo que você não vai mais na igreja, sendo que você não vai mais adorar. Que porta que foi essa que Deus abriu? Não, isso não é a porta que Deus abriu. Deus, Ele vai abrir uma porta para ti, onde você terá tempo para poder glorificar Ele. Onde você terá tempo para poder adorar Ele. Você está compreendendo a palavra, meu irmão, minha irmã? Entenda esta palavra em nome de Jesus. Quando a pessoa cai, quando a pessoa erra, quando a pessoa, sabe, se afasta de Cristo, é porque ela trocou Cristo por alguma coisa. É porque ela trocou Jesus por alguma coisa. Você está compreendendo a palavra? Entendendo a palavra? Entendendo a mensagem? Será que você não tem trocado a Jesus? Será que você não tem trocado Deus pelo namorado, pelo esposo, pelo filho? Olha que a Bíblia nos ensina. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Talvez você esteja falando assim, agora é verdade, profeta. Olha, eu estou cometendo esse erro. Eu estou trocando a Deus por algo que não é de proveito. Estou ficando o domingo inteiro em casa, vendo programa televisivo. Não é pecado você ver televisão. Mas procure ver os programas que você vê, que vai trazer um benefício espiritual para ti. Sabemos que hoje em dia, amados, o programa televisivo está difícil de acompanhar. Você está compreendendo, amados, a palavra de Deus? Então, a primeira coisa que a pessoa faz, ela faz o que o profeta, ela troca a Deus. Aí, versos 12, olha. Espantai-vos, diz-tos céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém águas. Olha só. Primeiro, eles trocaram a Deus. Você lembra quando Moisés estava lá no monte? Moisés estava lá no monte. O povo fez o quê? O povo trocou a Deus pelo bezerro de ouro. O povo deixou a Deus pelo bezerro de ouro. Tem muita gente, olha, que ela troca a Deus pelo carnaval, troca a Deus pelo forró, troca a Deus pela balada. Você está compreendendo agora a palavra? Versos 13. Porque meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém águas. Ei, meu irmão, minha irmã, tem muita gente que está assim. Primeiro ela troca, depois ela deixa. Como é que você vai trocar o manancial de águas vivas pela uma cisterna que pode acabar a água a qualquer momento? O manancial de águas vivas representa Jesus. O manancial de águas vivas representa a Deus, que é uma fonte inesgotável. Compreenda a palavra. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, amados. Quando você vê uma pessoa que não está mais na igreja, ela trocou a Deus por alguma coisa. E é impressionante. Ela deixou a Deus por alguma coisa. Quando chega o carnaval, então, nem se fala. Quando chega o carnaval, nem se fala. A pessoa troca a Deus pelo carnaval. Aí fica nessa palhaçada. Ah, mas a carne é fraca, a carne é fraca. Até quando a carne é fraca? Amados, está na hora de você amadurecer espiritualmente. Amada, está na hora de você amadurecer espiritualmente. Não troca a Deus pelo carnaval. Não troca a Deus pelo teu namorado. Ah, pastor, mas ele é o príncipe. Não importa. Não troque a Deus. Não deixe a Deus por nada. Ele é a fonte de águas vivas. Como diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Porque meu povo fez duas bondades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas, rotas que não retém as águas. Vai para finalizar, amados. Primeiro a pessoa troca. Depois deixa. Verso de número 32. Olha o que vai dizer aqui, gente. 32. Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites ou a esposa dos seus cendais. Todavia meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Todavia meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Olha só, amados. Esses três erros que Israel cometeu, muitas pessoas, muitos irmãos e muitas irmãs têm cometido nas igrejas. Primeiro troca. Depois deixa. Depois esquece, como diz aqui a Bíblia. Todavia meu povo tem se esquecido de mim por inumeráveis dias. Meu irmão, minha irmã, não troca Jesus por nada, não. Não troca Jesus pela riqueza, pela fama, pelo sucesso. Olha quantas pessoas que trocaram Jesus pela fama. Olha como elas estão agora, no chão. Olha como elas estão agora, na pobreza. Olha como elas estão agora, na ruína. Deixaram Jesus pela riqueza. Esqueceram de Jesus pela riqueza. Você lembra do Michael Jackson? Cantava na igreja. Trocou Jesus pela fama. Deixou Jesus pela fama, pelo sucesso. Esqueceu de Jesus pela fama, pelo sucesso. Você lembra do Elvis Presley? Elvis Presley, um dos maiores cantores. Elvis Presley, se você não conhece a história, ele cantava do coral da igreja. Segundo as pessoas, falam que no fim dos seus dias, ele voltou para Cristo. Trocou Jesus pela fama. Deixou Jesus pelo sucesso. Esqueceu de Jesus pela indústria americana. Não cometa esses erros. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Mas não cometa esses erros. Eu não vou trocar Jesus. Eu não vou deixar Jesus. Eu não vou esquecer Jesus. Você não viu Judas? Judas trocou Jesus pelas moedas. Judas, ele deixou Jesus pelas moedas de prata. Judas esqueceu Jesus pelas moedas de prata. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, meu irmão. Abra seus olhos. Será que você não tem feito isso? Jesus falou contigo nesta palavra. Compartilhe. Dê o like. Se inscreva. Ative o sininho para você não perder as notificações. Deus te abençoe. Jesus falou contigo nesta palavra.